Oi, a tela tá tremendo que eu tô segurando a máquina, senão ela cai. Então, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu vou jogar futebol. Deixa eu tirar a câmera. Se não, né, vai acumular. Hoje eu vou jogar futebol. E vocês vão dar uma nota de 0 a 10. Com certeza vai ser 1. Mas vamos lá. Vou pegar a bola e já vou. Achei. Não sei muito o que fazer. Meu boneco erguiu porque eu comei uma cara. Eu chutei a bola pra cintar. Tô com o boné porque tá um sol do caramba. E aí, vamos lá. Eu já percebi que ele falta de sol. Oh! Tá um calor no Agreste e eu não tenho que entrar do meu lado. Uma piscina gostosinha. Só que eu não posso entrar. Não sei porquê. Minha mãe não deixa. Minha mãe não deixa não pedir вас para fazer elas. Minha família é uma piscina. Em ação. Outra coisa assim, o giórico. Então, o giórico delas, sabe o que tem que vir? Somos com f曖 слово. César o escopo no truco. iogordo não. Vamos lá. 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 Vamos lá.